E aí rapaziada, começando mais vídeo aqui pra vocês, certo? Já se inscreve no canal se você é novo aí, certo? Compartilha com os parceiros esse vídeo aqui e vem com nós Ó Os parceiros nas entregas Rapaziada, não esquece de seguir o meu Instagram, certo? Gabriel Grau com dois A e dois U no Grau Tá, eu posto o meu dia a dia com a Chinairai Meu dia a dia, né, em si Certo? Agora nós está indo ali no posto de gasolina dar uma enchida no pneu Porque tá meio muxo, tá ligado? Esse pneu aqui já tá meio careca já Tá na hora de trocar ele, só que... Só que nada, né? O pneu já tá lá em casa até, rapaziada Tem um pneu guardado lá que eu vou colocar ele Já vou colocar ele atrás já Na frente o bagulho ainda tá até com os pelinhos, tá ligado? Tá zeradinho ainda Aí o que é, esse pneu de trás tá logo murchando, João Aí tem vez que eu tô entrando na crua assim Ele tá tipo deslizando Não sei se é porque ele tá careca Ou se ele tá murcho, entendeu? Tô se... eu tô achando que é Ele tá careca e eu tô achando que ele tá murcho Mas eu acho que ele tá murcho também Vamos ver Tem que apertar essa frente aqui também O bagulho tá solto Ixi, a lameira, ó Sujo Agora sujou a moto O bichinho tava lavadinho, ó, Zé Será que sai umas arribadas? Vamos ver, né, Zé? Calibrar o pneu Que marcha Tchau, tchau, tchau 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 Já tem um carro E uma moto ali pra encher o pneu Aí não viveu não Vamos subir aquela rua ali Dá um grau ali É o tempo de O cara usar Logo pra encher o pneu Pra não ficar parado Essa rua aqui, rapaziada Tem uma vez que eu enchi o pneu ali Tinha que acabar de lavar a moto E aí quando eu lavar a moto A moto fica meio sem freio Aí o que eu puxei aqui Aí cliquei no freio Quem disse que tinha freio Aí a moto virou Já deu aquela raspadora na churrasqueira A visão, pai Será que não é dessa Essa rua aí no neutro? Não sei não Ixi, já tá vindo um carro O problema é desse dó, né? Passei num buraquinho ali Tá no neutro, pai Dá atenção ali Vamos ver se o parceiro já encheu o pneu Se não, não é só mais uma vez Ainda não Nunca deu um grau aqui nessa rua O bagulho é bom As ruasinha da hora Neutrão chora E essa rua aqui Será que é burra? A roda parou Ó Neutrão, pai E essa rua aqui Qual que é dessa rua? Vamos ver Descobrindo rua, hein, rapaziada Poxa, o bagulho é maladeza, João Dá um grauzinho aqui, ó Primeirinho Será que não é conseguir raspar a mão? Vamos ver É um tapa só Neutro Logo pra embaixo Uh, quase, pai Faltou pouco E um zerinho aqui Ah não, essa rua é muito fechada Sério Vou passar direto ali na parede Essas ruazinhas assim, ó Deserto, o bagulho é bom Não tem ninguém Perigo pra ninguém, certo? Dá uns treinos A meta é descer no neutro, pai O cachorro tá vindo atrás Ô cachorro Cachorrinho Doido Doideiro, é doido Doido Vamos lá encher o pneu Eu acho que a cota de encher o pneu Já deu o vídeo já Porque Tá ligado E aí, busão Era pra você ter deixado nós entrar, né, Zé Esse cara não deixa nós entrar Aí, a mulher não Vale Os caras não deixa nós entrar em casa Já tem um carro aqui também Mexer essa parada logo aí, ó 31 31 31 Libra Nem vi quanto estava General de manobras Pra vocês aí, ó E é isso, rapaziada Agora eu vou pra rua ali Que eu queria ir, né Isso nem por onde que eu vou Acho que eu vou por aqui, Zé Não, eu vou pela quebrada Vou ir pela quebrada É melhor Vou ficar pegando a avenida É grau até no É na calçada, pai E esse grau aqui, rapaziada De uma mão só Será que sobe, ó Eita doideira Esse grau é doido, hein Provavelmente, rapaziada Vou, quando estiver chegando Perto lá da rua Que eu vou ficar dando uns graus Vou parar esse vídeo aqui E começar outro, tá ligado Esse daqui vai estar longo Lá não vai tentar mandar os verdadeiros Tá ligado Colocar em dia Os graus Porque nós estamos precisando Certo? Aproveitar que eu tô em casa, né Mandar a marcha nos vídeos Já vou pensar em alguns aqui Pra ver se eu faço pelo menos uns três Esse é o primeiro Fazer uns três hoje já Já era pra me ter feito, né Fico moscando O bagulho já tá escurecendo já Essa rua aqui é boa pra mandar O carro vai atrapalhar nós Vamos dar uma segurada Rapaziada, é isso aí Vou estar ensinando o vídeo aqui pra vocês, certo? Tá encostando na rua do grau ali Rua do grau não, né? Uma rua ali O bagulho é suave E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal Deixa o like E é nóis Só um salvinho E é nós E é recommNet E é um salvinho Como que você pudesse E é O 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma